Gilberto pode estar de saída, o Mercadão da Bola tá começando a pegar fogo, porque estamos prestes de ter a janela aí aberta e muita coisa vai acontecer. A começar pelos jogadores já contratados, Yuri e Alberto vai chegar, o Marcelo e também o Jean Lucas. Tô ligado que tem um outro lateral aí, mano, na vida real do Bahia que chegou, o Arias, né, se eu não me engano. Mas, véio, a gente não vai ficar copiando o que o Bahia contrata na vida real, vamos buscar as nossas e tem muita gente pedindo o Bruno Henrique. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e a maioria decidiu pra tentar ele, mas será que a gente vai conseguir? Só recapitulando, a gente precisa então de um ponto à esquerda, só temos o Juba, o Jacaré já foi vendido, o Matheus Bahia, o Vitor Hugo e também o Chaves. E na lateral esquerda, rapaziada, a gente conseguiu o Marcelo, precisamos também de mais um zagueiro, só temos o Marcos Vitor ali no banco e ele só tem 72 de over. Vamos monitorar o mercado. Pros duelos de hoje, temos o Palmeiras no Allianz Arena, ou de repente no Allianz Parque, melhor dizendo. Temos o Cuiabá, teremos duas semanas ali pro time treinar, meter marcha, pra gente encarar o Corinthians na Neoquímica Arena. Se pá, a gente pega o Botafogo e olha só, tá quase, quase janelinha aberta. Escalação nossa é desse esquema, temos aí o Everaldo seta pra baixo, tá 25% do que ele rende, mas aí tem o Everton, outro atacante no banco com a mesma posição. Então não vamos mexer no time, vamos com os 11 titulares, já estamos com 81 de espírito de equipe. Gramado do Allianz Parque, muito criticado aí na vida real, nos últimos tempos, vamos ver se vai tá bom, se vai dar pra jogar aqui. E se você tá curtindo a série, é voadora no like, já detona aí com vontade. Escalde pra queda, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, nos outros canais do YouTube. Esse aqui é o Google's Patch, o melhor patch disparado do mercado, tudo em 4K, todas as cutscenes ali revitalizadas com uma qualidade gráfica bem superior da versão original. Todos os times atualizados, mercadão de transferências, uniformes também, muitas outras coisas como quase mil estádios. Tem o link aí na descrição pra quem se interessar, e também tem uma versão de option file pra Playstation 4 e Playstation 5. Dudu, Dudu, experimentou ali, pegou de primeira num erro de bola no meio campo. Dá uma ligada como o Corim, o time do Palmeiras, é encaixado, né cara? O Abel bota os caras pra renderem muito mais do que eles próprios rendem na vida real. Vai bola na meiuca, abertou o Ribeiro, meteiro com o Cauli. Devolveu, recebe, meteiro, abre o jogo lá no Gilberto, tem espaço de sobra pra carregar, dá pra dar em gol! Bateu ali o Lombas, segura firme. Arthur tenta espaço, bola reboteia, voltou com os caras. Olha só, se liga no Veiga, tapinha rapidinho pro Dudu, tem tabela, vai achando espaço, explode na defesa com o Cittadini. Vamos marcar, tomou, tomou é nossa, o Juiz dá falta, véi. Veiga na batida, uma bola perigosíssima. Bateu, guardou. Oh, goleiro. Ah, dava pra ter pego? Eu acho que dava, véi. O goleiro nem saltou, mano. Ficou só olhando. Vamos lá, tem toda a pressa do mundo, Bahia, por contra-ataque. Vai adiantando essa, o Juba. Segurou, falta nele. Vai chegando o Palmeiras. Chute no meio do gol, o gol do Arthur. E foi roubo, véi. Teve uma falta lá no Juba, no meio campo, o Juizão não deu. Deu sequência pro Palmeiras. E aí o Arthur sozinho mete 2x0. Mais uma pro Palmeiras. Zendrick bate, Marcos Felipe defende. Vamos tentar o contra-ataque e bola pro Biel de três dedos. Cara, o time não tá acertando o contra-ataque. Mais Palmeiras. Vamos tomar ela, caule. Agora, garoto. Acelera essa, foi puxado. Segura. Tá com Bahia. Everaldo pro Biel. Tem aproximação ali. Quem vem com a gente é o Gilberto. Solta essa na direita. Gilberto na área. Caprichou. Cruzamento. Primeira trave. Everaldo perde. Era a chance de tentar o golzinho ali e ir pro tudo ou nada nos últimos minutos. Mas deu ruim. Domina. Vamos lá, cara. Quem aproxima ali de fora da área tá o caule. Tem aproximação também na canhota. Rian. Caule de novo. Protegeu. Rolou. É no miteiro. Chama. Vai, Gilberto. Prepara também. Mas tá todo mundo marcado. O Palmeiras marca bem demais. Mas fim de papo 2x0 pra eles. Não jogamos nada. Verdade, né? Primeiro tempo a gente tava até melhor. Mas no segundo não fizemos nada. Ó, esse pá, mano. A gente vai brigar contra o rebaixamento. Tá embolado demais o campeonato. A gente tá um pontinho da zona do rebaixamento. E ao mesmo tempo estamos três da terceira posição. Impressionante esse campeonato. Ponte nova, senhoras e senhores. A torcida sempre chegando junto. Vamos encarar o Cuiabá. Voltar vencendo o campeonato. O objetivo, é óbvio, é lutar pelo título. Mas do jeito que tá indo, tá ficando longe. Gilberto. Everton Meteiro. Caraca, mano. Pegou na canela, no calcanhar do Cittadini. Aí azar demais, né? Só faltava tomar o gol com essa jogada. Everton Ribeiro já estica. Ninguém do bairro. Os caras não querem jogar, mano. Os caras não tão com vontade. Cruzamento. Tira a defesa. Volta no Cittadini. Todo mundo marcado de novo. Ele toca bem pro Everton Ribeiro. Já chama. Biel. Olha o Gilberto passando aí também na ponta direita. O Biel já viu. Tocou pra ele. Vamos na brava. Vai pra cima. Chamou o Biel de novo. Tem marcação. Tem bola sobrando. Ainda com o Bahia. Quem vem junto só tá o Biel e o Gilberto ali. Achamos um espaço. Boa bola por cima. Mas ninguém vai, cara. Eu toquei ali na frente e ninguém chegou pra finalizar. Os caras deixaram pra lá. Olha só o Juba ganhando e levando vantagem no lance. Tocou na boa pro Gilberto. Pode carimbar pro gol. Explode na defesa. E o lateral é nosso. Cruzamento pro Deivinho. Tentou de cabeça o Cuesta Fasta. A gente pega o contra-ataque. Vamos. É agora. O Everaldo, mano. Os caras não tão dominando uma bola dessa. Olha aí. Só falta tomar o gol do Davidson. Tá, vamos adiantar essa. Já vem o time chegando. É boa a bola ali. Eu toque pro Rian Carlos. Dá um gás, cara. Dá um gás. Aparece pro meio. Cadê os caras desmarcados? Encostou ali o Cauli. E o Cauli toca. O Juba pro Everaldo. Do Everaldo pro gol. Não sobrou no Biel. Espalma, Walter. Sobra do Bahia. Rolou pra trás. Pode carimbar. O Cauli prepara. Atento o passe. Bota no Juba. Aí, Miteiro. Capricha nessa. Bateu pro gol. O goleiro defende. No rebote. Cruzamento na mão dele. Caraca, velho. Essa bola não foi pra rede. Não sei como. E vem o Cuiabá de contra-ataque. Tentando aí no Deivinho. Everton Ribeiro já vem buscar a jogada aqui pro time sair. E a gente vai sair, né, mano? A gente vai pra cima. Levou vantagem no lance. Pro Miteiro. Tem a aproximação aí do Rian Carlos. Olha só que o Bahia se atira. O Cuesta aparece ali na frente. Tá, Belô. Recebeu. O Everaldo. Cara, a gente tá fazendo as jogadas na moral. Mas o que o Walter tá pegando hoje não tá escrito, irmão. Não tá escrito. Como ele defendeu essa do Everaldo lá no cantinho. Bola rasteira. Nossa, olha só o contra-ataque que tem o time do Cuiabá. Vamos lá, goleiro. Vamos lá. Pegou. Vai ser expulso o Marcos Felipe. Ameacei de sair. Voltei atrás. Só tomou cartão amarelo. Juizão deu uma amolecida da Braba, hein. Era pra ser expulso. Tentar o último gás aí, né, mano? Tirar os caras. Ó, Ademir cansado. Vai o Ademir. Vou colocar também o Iago no lugar do Caule. E vamos jogar de quatro atacantes. Aliás, aqui eu tinha colocado errado. Três alterações. Tirei zagueiro. Botei atacante. Meio campista também cansado. Aí o Everaldo Ribeiro e o Caule. Se a gente tiver um contra-ataque aqui, mano, tem que fazer. Olha a batida do Cuiabá na trave. No rebote. No rebote. Ninguém marca de novo, mano. Isidoro pita. O Barbudão mete um a zero. Tá no drama, velho. A gente tá passando vergonha. Vergonha pra esse time. Vai dominando. O Juba pediu. Dominou sozinho. Perdeu. Perdeu, velho. O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? A gente dominou o Picô sozinho, velho. Mas muito sozinho, ó. Dominamos. Ajeitamos. Mas ele chutou em cima do Walter. E água aí na cobrança do escanteio. Vem bola venenosa. Subiu a defesa. A sobra é todinha nossa. Vamos lá. Vamos buscar. Olha o Cittadini enrolando ela no meio. Já tem bola lá no Rian. Rian Carlos. Ajeita, toca pra Meiuca. Tabelinha funciona. Olha a bola. Para, mano. É de primeira, Ademir. Caímos pra zona do rebaixamento. Décima, sétima posição. É o campeonato mais disputado da história. E é aquele drama, velho. Sete pontos aí do líder, mas na zona do rebaixamento. Inclusive, manos, temos mais algumas ofertas. Aí, obviamente, eu não vou vender o único zagueiro reserva. Eu vou atender o pedido de vocês, mano. Vamos lá. Vamos aceitar essa oferta do BH. Bruno Henrique, velho. Doze milhões. Salário de dez e seiscentos. O salário que tá pegando. Mas vamos acertar com ele. E depois, no futuro, a gente tenta reduzir. BH 27. Deu pra ver que a gente precisa de um atacante urgente. Ainda mais um de velocidade. Recebemos oferta pra treinar o Atlético Paranaense e o Alianza Petroleira. De seleção, não temos oferta. E olha só, mano. Temos a nossa coleção básica aqui de troféus. E já temos um na carreira, que é a Copa do Brasil. O time nem tá tomando muito gol, não, velho. O que tá pegando aqui com a gente é que a gente tá perdendo. Vou experimentar só nesse jogo do Corinthians. Adiantar mais o Biel e o Juba. Eles estão voltando demais. Quero que os caras fiquem mais fixados lá com o Everaldo. Bora ver se vai melhorar assim. A Nelquímica Arena tá aí, lindona, no Pet Goggles. E tem o link na descrição. Vacila não, que é o melhor pet disparado do mercado. E também tem uma opção de option file. Pra quem não tem PC, tem o PS4, PS5. Mas agora a verdade é que o Yuri Alberto tá ali. É o último jogo dele, talvez, né? Em breve ele tá chegando aqui pro Bahia. Vamos tocar. Aí o Caule. O time vai começar melhor hoje, hein? Hoje vai. Olha o Biel botou na frente. Gente, soltou uma pedrada e o Cássio pegou. O time não tá jogando assim mal, cara. Principalmente lá contra o Cuiabá, a gente criou algumas chances muito boas. Mas o Walter pegava tudo. E agora o Cássio tá pegando. Já pega a Cittadini. Vamos dar um gás. Pode ser um bom contra-ataque. Perdeu ali de bobeira o jogador do Corinthians. Tem na moral, tem Everaldo tentando a canetinha. Eu tava esperando o Juba aparecer, mas ele não veio. Matheus Araújo explode na zaga. Voltou de novo com o Corinthians. Aí o Rafael Ramos. Levantamento pro Yuri Alberto. Não vai fazer gol agora, não. Já tá vendido. Não fazia quando tava. Aí o Pedrinho. Corre pra linha de fundo. Marca ação em cima. O carrinho foi direto. E o nosso paredão salvou. Meteiro. Vamos lá, Everton Ribeiro. Aparecer mais no jogo. Bola tá adiantada aqui com o Biel. O Cauli apresenta. Aparece na braba pra chuta. Chutou. Travado. Voltou no Meteiro. Falta nele. Temos uma boa cobrança. Everton Ribeiro já pediu pra bater essa de canhotinha. Vamos no capricho. Meteiro caprichou. O Cássio defende. Boa bola no Everaldo. O Biel aparece. Tem também o Gilberto. Vamos lá. Toca na frente entre as pernas do zagueiro. Três marcando o Biel. Everton Ribeiro tá sozinho. Pediu latera já nele. Vamos aproveitar o espaço que o Corinthians deu. O Cauli. Mas não passa, velho. Hoje a gente não faz gol. Biel tocou. E o Rio Alberto na trave. Mais um gol perdido pra coleção dele. Ainda bem que não fez contra o novo time dele. Lançamento aí tá pro Biro. Guilherme Biro encarando. A gente já desarma. Vamos meter marcha nesse contra-ataque. Pode ser agora, hein. Golzinho da vitória. Bola no Rian Carlos. Todo mundo. Todo mundo geral chegando. Tem o Cauli doido pedindo essa bola. Tem ali o Juba protegendo. Devolveu pro Cauli. Olhou. Adiantou. Biel. Devolve no Cauli. O Biel de novo. Mas não acha espaço pra chutar. Temos o contra-ataque. O Cano. Olha o zagueirão. Chegando e perdendo. Essa chance de ouro. Puxa uma marcação inteira, mano. Já abre o jogo pro Biel. É a última chance, moleque. Vamos caprichar. Biel tentou o passe. Vai voltar com a gente. Vai acabar o jogo. Três partidas. Três partidas sem marcar. Vamos começar lá com o Ademir. Deixar o Biel descansar pro segundo tempo. Meter o Rezende. Um volante aí mais de marcação. Cittadini não tá bem também. E lá no meio vamos seguir desse jeito. Torcida segue acreditando, hein. E a gente segue na zona do rebaixamento. Décima, sétima posição. A defesa a gente conseguiu corrigir, né. Tamo tomando bem menos gol que tava. Só que aí o ataque que tava fazendo muito gol, parou de fazer. Vamos tentar concentrar hoje pra ganhar essa do Botafogo. Aí tem bola. Já chegou. Vamos. Caljuba. Experimenta a primeira. Cobrança de falta ali rapidinho, ó. Pra tentar enganar a defesa do Botafogo. Batemos com o Cuesta, ex-jogador deles. E o Cauli toca o Juba pra fora. Chuta. O jogo tá lá e cá. O Botafogo tem cobrança de escanteio. Mandou por cima. Vou te falar, rapaziada. Olha só. Bola dividida na sobra. Ainda ficou com o Botafogo. Cruzamento. E bola na rede. A gente vai ser rebaixado. Aí o Tietchan pegando a sobra. Tentando passar. Vamos lá. Bahia. Recupera e só vai, mano. Só vai no contra-ataque. Já vamos esticar essa aí pro Everaldo. Tá disparando. O Juba vai sair na cara do goleiro. É só caprichar. Juba no pé da trave, mano. No pé da trave. A nossa bola, ela não vai de jeito nenhum na rede. Tem o Botafogo respondendo. Sobra Everton. Ribeiro faz o corte. Agora tem o nosso contra-ataque. Vamos lá, Everaldo. Puxa a marcação. Tocou pro Juba. Ademir, aliás. Devolve. Aí. Vai Ademir. Rolou pro Everaldo. Mas o zagueiro corta antes. Nesse momento é ataque total pro Bahia. Início do segundo tempo. Vamos encaixar essa boa bola, hein. Tem o Cuesta passando. Esperou. Rolou pro Juba. Finalmente, Juba. É gol do Bahia. Luciano Juba. Só vai, moleque. Aí o Rogério Senna pede pro time avançar mais ainda do que essa virada. Arena Fonte Nova vem abaixo. Dá uma ligada nessa assistência. Bola lançada. O Botafogo vem respondendo. Vamos, marcação. Só cerca pra não fazer o pênalti. Mas cerca pra tomar a bola também, né. Deixar o cara cruzar não adianta em nada. Tá na hora de mexer nesse time, rapaziada. Quem tá cansado aí mais tá sendo o Caule. Então vamos meter o Iago Felipe. Deixar ele de meia de ligação. O Juba tá ali. O Biel. Vou tirar o Ademir que, mano, tá me fazendo passar raiva. Vem o Biel na parada. Vou meter o Everton no lugar do Everaldo. Um centroavante ali descansado. E os laterais que temos ali, ó. Vou meter o Cicinho no lugar do Gilberto. Tá mais cansado que o Rian Carlos. Esse canteio pros caras. Bola fechada. Namu Vucatira. Daí defesa. E a sobra é todinha nossa. Vamos encaixar o contra-ataque. Errou o passe pro Juba. Ó, caramba, mano. Vem o Botafogo de novo. Erisson. Dominou o guardou. Com dois, cara. Com dois do Botafogo do Bahia marcando ele. Tem espaço. Bola pro Biel. Encosta o Cuesta. Rolou. É pra fazer. É, Everton. Perdeu. Mais um gol no campeonato. O time desperdiça. Mais uma chance de ouro. Aí o cara dá uma apanhada na bola. Consegue abrir o jogo. Vamos lá, Cicinho. Bola ali na frente. Everton Miteiro pro Biel. Protegeu. Bateu. Ah, não dá, velho. Não dá, cara. Ai, os reforços têm que chegar urgente. Yuri Alberto, Bruno Henrique. Vamos ver se os caras vão dar certo aí no nosso time. Porque tá complicado. E aí, numa cobrança de escanteio. Subiu o Tiquinho. Bola bateu na trave. E o rebote ficou pro Botafogo fazer 3x1. Mas bola adiantada. Biel volta. Tá Everton Ribeiro com esta. Aí pro Everton. Pra fazer na trave, mano. Mas o Everton, ele entrou no lugar do Everaldo. Perdeu 3, cara. 3 gols na cara. Não dá. Ainda bem que a gente vendeu, moleque. Tá aí, ó. Mais uma derrota no campeonato. O time desandou a não jogar bem. Parou de jogar. E agora eu vou ser sincero, velho. Se os reforços que a gente comprou não chegarem jogando bem, vai ficar feio a coisa. Tamo aí em 17º. A gente tá à frente do nosso maior rival, que é o Lanterna, o Vitória. Mas vou te falar, mano. Tá complicado, hein. Dá pra embalar? Dá. Ainda tem muito campeonato? Tem. Nem terminou o primeiro turno. Mas pelo amor de Deus. Hoje nada deu certo. A gente perdeu uma quantidade absurda de gol. Tanto de bola da trave que a gente mandou, que goleiro salvou, que atacante chutou pra fora. Mano, sem condição. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. A janela vai tá aberta. O bicho vai pegar os reforços. Eu acredito que vão dar certo. É o que a gente espera. Tamo junto, rapaziada. E até lá. Curtam um dos dois vídeos da tela. E tá aí o patch, Google's patch. Link na descrição. Comentário fixado. E também o option file. Trapéz 2021.